E uma rebelião em Nova Lima na região metropolitana da capital terminou com dois presos feridos e dezenas transferidos. O motivo seria a paralisação de agentes penais que levou a redução das visitas ao banho do sol. Vamos lá ver. Na manhã seguinte a rebelião, parentes de presos foram para a porta do presídio de Nova Lima à procura de informações sobre os detentos. É muito angustiante outra coisa, eles não informam, as informações aqui não estão tendo informação nenhuma, eles não tem um pingo de respeito com os nossos familiares aqui, porque não dão informação de jeito nenhum, a gente tem que ficar se humilhando para ter algum tipo de informação. O motim foi na tarde dessa segunda-feira. Os presos começaram a quebrar as paredes que separam as celas e os policiais penais que trabalham aqui na unidade precisaram de reforço para conter os detentos. Viaturas do Comando de Operações Especiais, o COP e da PM montaram um cerco do lado de fora do presídio. Algumas ruas no entorno da cadeia foram fechadas pelos militares até a situação lá dentro ser controlada pelas forças de segurança. Este vídeo foi feito na recepção de um hospital em Nova Lima e mostra a chegada de dois presos que precisaram de atendimento médico. A informação entre os familiares é de que um deles teria sido baleado em uma das mãos durante a retomada do presídio. Só sei que ele foi parar na UPA e foi com um tiro na mão. Agora, se foi de borracha ou não, eu não sei informar. Luciana é mãe de um detento e diz que a rebelião foi motivada pelas péssimas condições da cadeia. Por causa da paralisação dos servidores da Segurança Pública do Estado, que já completa 15 dias, os presos tiveram o banho de sol e as visitas reduzidas. O acesso aos kits de higiene e às refeições também estaria limitado. Estas fotos foram tiradas na manhã seguinte ao motim, na porta do presídio. As marmitas dos detidos teriam azedado e foram jogadas no lixo. Cheguei aqui em volta de umas 7 horas da manhã, eles estavam jogando as comidas todas fora, as frutas todas azedas. Jogaram tudo fora, significa que eles ficaram sem comida. Ontem eles não almoçaram nem jantaram. Eles estão sendo tratados igual cachorro aqui em Nova Lima. Os policiais estão descontando tudo deles lá dentro e reivindicando os direitos dos pagamentos deles, que os presos não têm nada a ver com isso. Isso é obrigação do Estado. O neto de Vera Lúcia está preso na unidade há seis meses. Segundo ela, as condições são mesmo precárias. Muito abafado, muito pequeno, muita poeira, muito calor. A situação é muito ruim mesmo. Depois que a greve começou, piorou a situação para os detentos? Piorou a situação. Eles estão ficando sem comida, o kit eles não entregaram. A gente podia entregar o kit aqui na porta. A gente tem que ir no correio pagar, sem poder, para o kit vir para cá. Os biscoitos chegam tudo quebrados para depois chegar aqui. E quando entra aí, o kit vai saber o dia que eles entregam, a hora que entregam. Em nota, o Departamento Penitenciário de Minas Gerais confirmou o motim e a operação no presídio. A direção da unidade vai instaurar procedimento administrativo para apurar as circunstâncias do ocorrido. A nota também afirma que dois internos tiveram ferimentos sem gravidade. O Depen ainda informou que monitora a adesão dos servidores ao movimento de paralisação e atua para que não haja prejuízo no atendimento aos presos. Acredita ainda que a situação será normalizada o mais breve possível para que a organização dos familiares e dos detentos não seja prejudicada. Já no final da noite, após a rebelião, três ônibus foram vistos, saindo aqui do presídio de Nova Lima, levando dezenas de presos. Os detentos foram transferidos para outras unidades prisionais. O Depen explicou que o destino dos presos será mantido em sigilo por questão de segurança. Familiares serão avisados apenas quando for finalizado o procedimento de admissão na nova unidade. Mais de 12 horas depois da transferência, parentes de detentos ainda não sabiam se eles continuavam aqui. Até agora eu não sei informação de onde ele está e estou esperando a resposta. Eu não sei o que aconteceu, ele estava na cela 3, então disse que quebraram a cela 3 toda, teve a maior bagunça. Sem notícia ainda? Sem notícia, tem que esperar a boa vontade, a hora que eles querem, a boa vontade deles.